A pandemia está em queda aqui na capital. Dos 24 bairros testados, 19 apresentaram índice menores. Por isso, a prefeitura vai focar as ações nos outros cinco bairros que ainda apresentam mais casos. Mesmo assim, por enquanto, o hospital de campanha não será desativado. A realidade ainda está longe de ser ideal, mas já é bem melhor do que a de meses anteriores, quando a capital enfrentava o pico da onda de coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a maior taxa de contaminação aconteceu no dia 18 de junho e a de internamentos e óbitos em 6 de julho. O que chama a atenção agora é a comparação entre os períodos de junho e julho e as últimas semanas do mês de agosto. Ela mostra uma redução no número de casos de covid-19 em 76,2% e representa algo novo, o início da fase de estabilização da doença na capital. A redução foi constatada através de testagem em 24 bairros. 19 apresentaram um decréscimo de contaminação. A gente vem fazendo um trabalho já de testagem na comunidade, principalmente nos bairros, que essas informações subsidiam a gestão do município, a Secretaria Municipal de Saúde, a tomar essas decisões mais definitivas. Decisões estas relacionadas principalmente ao hospital de campanha, inaugurado em maio. mais de 500 pacientes com baixa ou média complexidade do coronavírus, mas poderá ser desativado. O que ainda preocupa o município é a possibilidade de uma nova onda da doença. A gente vem tido realmente essa cautela, observando o cenário como ele vem se comportando, para que a gente possa fazer a desativação e não precisar retornar. A gente tem visto aí em algumas cidades, alguns estados, retomada de crescimento, novas ondas aparecendo. Então a gente não quer tomar decisões e ter que voltar atrás, ou mesmo a causar uma desassistência à nossa população. Atualmente, o hospital conta com mais de 40 leitos ativos. Caso a desativação aconteça, os equipamentos adquiridos através de compras emergenciais têm destino certo. Todos aqueles equipamentos que foram comprados para lá, eles já têm destino, eles irão para a maternidade municipal. Então nada foi feito sem pensar no uso posterior. Então ele será revertido para uso da própria população. Então, vamos lá.